Pessoal, eu estou com um pressentimento que logo logo o Uruguai vai dificultar o processo de residência. Vamos falar sobre isso. Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência legal, residência fiscal, abertura de empresas offshore, investimentos no exterior e aí vai. Bom, eu estou com um pressentimento realmente de que o Uruguai logo logo vai dizer chega, tem muita gente vindo pra cá. Isso eu falo porque já aconteceu aqui no Panamá, em 2020 o Panamá estava recebendo muitos imigrantes, era muita gente da Venezuela, da Colômbia, do Haiti. Isso também aconteceu com o Chile, uma imigração totalmente descoordenada lá. Está acontecendo com a Europa, né? E também agora aconteceu com o Paraguai. O que eles fazem? Aqui no Panamá, em 2020 era só chegar aqui, colocar 5 mil dólares numa conta e você tirava a residência permanente. Hoje, em 2020, logo eles trancaram, falaram pra esperar um tempo pros advogados e aí começaram a reformular o processo. Eles transformaram o processo em algo muito mais difícil, né? Que ou você é aposentado, né? Ou que tem que ganhar mais de mil dólares por mês, comprovado, ou casar 1.200 dólares. Ou você é um investidor, que você vai investir 200 mil dólares de alguma forma. Ou você tem que ter uma oferta de um emprego de uma empresa local, que no caso a gente abre uma empresa pro cliente. Olha só como dificultou, certo? O Paraguai, a gente acabou de receber um comunicado dos advogados locais, isso faz duas semanas mais ou menos, que o governo tá querendo reformular. E eu acredito que o governo vai copiar o processo aqui do Panamá, tá? Porque lá era também só colocar 5 mil dólares numa conta e pronto, você tirava a residência permanente. Como tem 250 mil brasileiros morando lá, obviamente foi muito brasileiro ali depois que o Lula ganhou a eleição. Então, pessoal, o Paraguai já tá fazendo isso. O que que vai acontecer com o Uruguai? O Uruguai, pessoal, é muito fácil você tirar a residência, né? Você tira permanente e direto, depois de um processo de 6 meses, você ganha a residência. Você não precisa colocar dinheiro na conta lá, você não precisa abrir conta, você não precisa alugar imóvel, você não precisa investir em imóvel, você não precisa ter empresa, não precisa nada. Você simplesmente vem conversar com a gente e a gente, você faz primeiro a consulta comigo, depois a gente abre um grupo de WhatsApp pra trabalhar com a gente, eu, a minha sócia que é advogada, a gente vai primeiro cobrar a metade do valor que a gente cobra. Eu não falo isso em vídeo, o valor que a gente cobra, porque o vídeo fica gravado muito tempo, entendeu? Então, a gente não sabe o valor que vai ser daqui a 6 meses. Então, a gente não fala isso, a gente fala isso na consulta. Não adianta ficar pedindo isso nos comentários, certo? Isso não é por mal, tá, pessoal? Então, se pede a metade do valor, a gente começa a trabalhar com você e recolher os seus documentos e logo a gente marca um horário no Uruguai, tem que marcar um horário com o governo. E aí você vai lá, faz tudo o que precisa fazer e daí você volta e eu entrego na sua residência a cédula provisória e depois de 6 meses você vai lá e pega a cédula permanente, certo? E aí quando você pega a cédula permanente, você paga o restante do valor. Então, o bom do Uruguai é que você paga a metade do processo no início e depois de 6 meses você vai pagar o restante do processo. Então, é assim, é muito fácil. É um processo de 6 meses e você já pega a residência permanente. Aqui no Panamá era assim também, só que eles colocaram uma residência provisória de 2 anos. Então, você tem que fazer o processo duas vezes, certo? E aí tem todos esses pré-requisitos também. O que acontece, muita gente está olhando na internet e é aquele negócio, é internet, né, pessoal? Não é profissional trabalhando. É youtubers falando e as informações não vêm de advogado. Por isso, contratem advogados para trabalhar com você. Deixa eu colocar. O pessoal está entrando no consulado geral do Uruguai em São Paulo e o pessoal vem aqui, ó. Trâmite consular e vem aqui solicitação de residência permanente no Uruguai, tá? Aí o pessoal vem aqui e aqui está escrito o seguinte. Los trâmites de residência permanente em consulado se encontram suspendidos. Aí a pessoa acha que está tudo parado já. E não é, pessoal. O consulado não está fazendo. Os consulados não estão fazendo o processo. O processo está se concentrando lá no Uruguai, lá em Montevidéu, no Ministério das Relações Exteriores. E a gente faz com você lá. A gente começa o processo no Brasil, tá? Você marca a consultoria. Deixa eu até botar aqui, ó. Agende sua consultoria em brasileirossemfronteiras.com Você vai vir aqui no site e agendar a consulta clicando em agendar consulta. Você vai ver aqui o vídeo. Tem agende 25 minutos ou 50 minutos. Tem tudo aqui escrito. Você também não precisa mandar e-mail. Tem tudo aqui que fala sobre a consulta. Inclusive, olha as perguntas frequentes aqui, tá? Olha aqui sobre o pagamento no Paypal também, tá? Aí você agenda uma consulta comigo e aí eu vou te explicar como é que é o processo. Quanto custa, certo? Então, é necessário você agendar essa consulta, tá? E aí a gente vai fazer o processo lá no Uruguai. Você tem que ir no Uruguai. Não tem como fazer no consulado. Você tem que ir duas vezes lá em Montevidéu, tá? Uma agora e outra só daqui a seis meses. E aí você vai ter a sua residência, tá? E é isso mesmo, pessoal. Logo, logo eu tô com pressentimento que o Uruguai vai dizer assim, ó. Deu, né? Porque lá moram mais ou menos 50 mil brasileiros, tá? Se por um acaso, dentro desse... De outubro até, sei lá, fim de janeiro, mais 50 mil forem pra lá, 30 mil, não sei, eles vão parar. Eles vão dizer, chega, agora vamos devagar aqui reformular o processo, vamos aumentar os requisitos pra só investidor que compra imóvel, tem que abrir empresa, tem que ser aposentado, e aí fica mais difícil pra vocês irem pra lá. Então, se vocês querem, pelo menos, ter uma garantia, tá? De ter a residência e vocês, hoje em dia, não precisam ir pra lá, não é que nem o Green Card dos Estados Unidos, que isso aqui seria o Green Card do Uruguai. Não é que nem o Green Card dos Estados Unidos, pessoal, que você precisa imediatamente ir morar lá. Não, você tira isso aqui e coloca no bolso e fica no Brasil como garantia. Você vai ter direito a abrir uma conta num banco lá, abrir empresa, comprar terras, comprar imóveis, homologar sua CNH, levar seus bens pra lá e etc. Levar seus carros e móveis, móveis, né, seus bens dentro de casa, tudo levar pra lá, entendeu? Então, é uma garantia. Se você quiser mudar, você muda. Se não quiser, você não muda, entendeu? Então, eu vou sugerir pra vocês, tá? Tirem agora sua residência, tá? Aí vão dizer assim, ah, você faz vídeo só pra vender o seu serviço. Claro que eu vendo o meu serviço, sou capitalista, tá? O pessoal de esquerda vem aqui e diz pra eu não vender o meu serviço. Como é que eu vou viver, entendeu? Pessoal, vocês podem fazer com o que vocês quiserem, tá? Agora, eu tô falando pra vocês, se vocês quiserem garantir isso, que nem eu garantir, eu garantir em julho, garantam logo, façam logo, logo o Uruguai vai pegar e vai dizer chega, certo? E se vocês quiserem saber também mais estratégias sobre o que a gente faz, por exemplo, internacionalização, teoria das bandeiras, como viver sem impostos, etc., tem o nosso curso, que tá aí embaixo, ó, vidasemimpostos.com.br, tá todos os links aqui na descrição, você vai aprender aqui sobre o curso, olha só, todos os módulos do curso, a gente aprende aqui tudo sobre os outros países, aqui o módulo bônus vai ensinar cada país, aula do Panamá, do Uruguai, do Paraguai, Flórida, Portugal, Chile, Emirados Árabes e outros países, tá? Eu tô gravando as aulas aqui desses bônus, tá, pessoal? Tem gente que me pergunta, mas por que que não tá liberado? Tem aulas aqui que eu tô gravando, tô querendo fazer um negócio bom pra vocês e vou continuar colocando cada vez mais. Essa semana eu vou gravar o Uruguai, então se o pessoal que tá interessado em Uruguai, entra aqui e compra o Uruguai, tá? Pro pessoal que tá comprando agora, é bom saber que a gente dá sete dias de garantia do seu dinheiro de volta, mas tem uns malandros que dizem assim, ah, mas eu quero fazer, eu quero assistir todas as aulas em sete, no período de, esse período gratuito de você pedir os sete dias de volta, mas eu não libero, obviamente, todas as aulas, é pra você testar o curso, é pra você olhar o curso no começo, né? Praticamente 40% do curso tá liberado pra você assistir, aí tem pessoas que acham, ah, eu vou assistir todo o curso em sete dias e pedir meu dinheiro de volta, a malandragem brasileira, né? Não, pessoal, 60% do curso vai ser liberado somente no oitavo dia, também eu não sou bobo, né? Então tem gente que é malandro e fica pedindo no e-mail lá, não, tem certas aulas que vão ser liberadas depois do oitavo dia, e tem outras aulas aqui no bônus que estão sendo gravadas uma vez por semana, cada desses países, tá? O resto tá tudo liberado, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, não esqueço de fazer logo essa, essa residência, tá? Porque depois vai ficar caro que nem é aqui no Panamá, e hoje é bem barato, certo? O Paraguai já tá complicando também, e o negócio legal do curso é que você, se você comprar o curso, você tem 30% de desconto nas consultas, tanto na de 25 minutos, quanto na de 50 minutos, certo? Então tá, vou ficando por aqui, um abraço a todos, e até mais.